Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer um treino de alto gasto calórico. Esse treino vai consistir em várias estações, em vários equipamentos e nós vamos utilizar a parte cardio. A ideia do treino é justamente queimar muita caloria, suar para queimar muita gordurinha para a gente ficar com o corpinho esbelto, linda, maravilhosa. Vamos nessa? Meu nome é Márcio Telles, essa é a Débora Epitácio. Oi gente! Nós estamos aqui a convite da GPS Lifetime, dos irmãos Hernandes, da Lotus. Estamos aqui no empreendimento Sofistique by Lotus. E hoje nós vamos fazer esse treino metabólico, nessa academia de última geração, com os equipamentos todos da tecnologia, da última linha, a linha mais top que existe no mercado. Vem comigo! Bora, Débora! Vamos começar fazendo um agachamento no Multipower. Terminando o agachamento, vão ser três séries de 12 a 15 repetições, ok? Terminando, nós vamos para a escada, que vai ser a parte cardio. Só um pequeno detalhe. Toda vez que nós formos fazer o agachamento, um erro muito comum é que as pessoas colocam o pezinho. Vai lá na frente, Débora, por gentileza. E isso. E acaba apoiando as costas na barra. Não, não, não. Porque aqui você está só forçando a sua lombar, ok? Pés paralelos. Vamos lá, Débora. Desceu. Isso. Vamos trabalhar entre 12 a 15 repetições. Nosso treino vai consistir alternado por segmento, grupo grande, inferiores e depois o superior. Focado. Agora, agachamento muito glúteo, quadríceps posterior. Agora nós vamos para a escada, parte cardio. Vamos trabalhar o seguinte. Três minutinhos, sendo que nós vamos fazer alternando. Um minuto alternando degraus e outro minuto passadinha normal. Legal? Vamos lembrar sempre de estar hidratando durante o nosso treininho, tá? Porque o treino, ele é bem metabólico. Agora nós vamos alternar os degraus. Outra coisa. Erro muito comum. Depois eu vou mostrar para vocês. Isso. Apoiar na escada. Não, não, não. Não podemos, tá? Contraindo a parede abdominal. Elegância. Modelando no treino. Tem que estar modelete. Beleza? Três minutinhos. Legal. Como eu falei, o treino ele é alternado por segmento. Mas o que é isso, Márcio? Alternado por segmento. Um grupo inferior, outro superior. Ok? Estamos no crossover. Pé exige apoio na frente. Inclina um pouquinho o tronco. Contraia a parede abdominal. Esmaga. Peitoral no externo. Isso. Isso. Perfeito. Sobe um pouquinho o cotovelo, Débora. Aí, excelente. Legal. Peitoral, deltóide, tríceps. Maravilha. Vamos trabalhar entre 12 a 15 repetições, pessoal. Perfeito, Débora? Terminando as três séries. Lembrando que a cada série, um intervalozinho de 30 a 45 segundos. Ok? Bem curto. Vamos subir na bike. Bikezinha de spinning. O que nós estamos procurando? Eu coloquei a parte de cardio. Porque às vezes onde você estiver treinando, não vai ter toda essa disponibilidade de equipamentos de cardio. Aqui nós temos bike de spinning, temos bike recline, esteira, escada, transporte. Aqui nós temos essa variedade de equipamentos. A Débora vai fazer três minutinhos trabalhando. Frequência entre 120 e 140. Ok? Outra coisa. Quando for ver a altura da sua bike, a ideia é você, antes de subir na bike, pegar na sua cricilíaca, que é esse ossinho que tem aqui. Maravilha. Chegou nessa altura, a ideia é do seu banco. Ou seja, você não estende muito o joelho, nem flexiona muito. Legal? Fizemos agora o que? A parte de peitoral. Vamos agora membros inferiores novamente. Débora, por gentileza. Aqui nós vamos usar essa plataforma. Ok? Mais uma dica. Se você estiver na sua casa, na sua academia e não tiver esse aparelho, você pode usar um banco, pode usar um caixote. A ideia é fazer essa extensão do joelho. Maravilha. Contraia bem o aparelho abdominal. Débora, procura jogar o pezinho um pouquinho mais pra frente. Aqui assim. Segura na fase descente. Ou seja, a descida que é importante. Ok? Maravilha. Ênfase no quadríceps, posterior e muito glúteo. Maravilha. Trabalhou. Membro direito, membro esquerdo. Intervalozinho de 30 a 45 segundos. E aí nós vamos pra onde? Vem, Débora. Vem comigo. Vamos pra esteira. Por quê? Porque nós estamos fazendo treino metabólico. A ideia é ficar ofegante, ficar cansado. Lembrando, a Débora, ela já treina há mais de seis, oito anos. A Débora é uma atleta, ela é nível alto. Ou seja, ela já sabe treinar e ela não é uma aluna iniciante. O que nós vamos fazer na esteira? Ela vai trabalhar na velocidade entre sete, oito quilômetros por hora e vai fazer um trotezinho. Dois a três minutos. Lembrando, se você não tiver um relógiozinho, um frequencímetro, percepção de esforço. Márcio, o que que é isso? Muito ofegante. Você conhece o seu corpo. Você se conhece. A ideia não é chegar lá no limite. Tá bom? Vamos trabalhar de um a três? Você vai chegar no dois. No treino todo. Não chega no três. Beleza. Terminou o cardio. Mais aquela dica, lembra? Hidratar toda hora. Vamos beber água. Débora, já bebeu água hoje? Aí sim. Beleza. O que que nós vamos fazer agora? Saímos do inferior. Vamos fazer agora um trabalho superior. Vamos fazer o que? Uma puxadinha. Legal? Vamos trabalhar parte das costas. Lembrando, contrai a parede abdominal. Questão postural, córreo tem que estar sempre em sustentação do corpo. Vai aproximar as escápulas e faz a extensão do cotovelo. Legal? Trabalhando bem a parte das costas. Excelente. Débora hoje vai fazer entre 10 a 12 repetições. Ok? Isso. Seguindo aquele mesmo protocolo. 30 segundinhos a 45 de intervalo. Beleza? Maravilha. Isso aí, Débora. Terminou? Olha que legal. Aí que entra o espaço. Nós estamos numa academia que ela é justamente... Vocês acreditam que ela é num prédio? Exatamente. É o novo conceito que está acontecendo em Brasília. O empreendimento da Lotus, ele oferece isso. Olha só que legal. Bora, Débora. Agora nós vamos fazer um transporte. Mas aí você fala, Marcio, Marcio Teles, e aí? Poxa, mas a minha academia só tem uma bike. Você vai fazer essa parte de cardio, que é justamente para a gente subir a nossa frequência, o nosso gasto calórico, usando só a questão da bike. Ou seja, o que você tiver de cardio, porque cardio é o quê? Bike, esteira, trânsito. Ah, tem jump, mas eu tenho esteira? Faz um jumpzinho, fica pulando lá no seu ritmo, não tem problema. Maravilha. Débora também vai trabalhar aqui num nível moderado, ou seja, está trabalhando entre 5, 6, 5 a 8. A intensidade, e vai ficar 3 minutinhos, ok? Porque qual a ideia do nosso treino? É um treino bem metabólico, alto gasto calórico, pessoal. A gente está querendo perder peso, perder medidas, subir na balança e cair o seu peso corporal. Beleza, Débora? Terminou todo esse circuito, nós vamos finalizar fazendo 10 a 15 minutos. A Débora, ela gosta do que eu gosto também, que é da escada. Porque tem que suar na escada. A escada hoje é a sensação dos treinos. Toda academia tem que ter escada. Agora, aqui no empreendimento do sofisticado, tem duas escadas. Vamos nessa, Débora, sobe aí. Aí agora, Márcia, ela pode ficar alternando degraus? Pode. Tranquilo, se ela, como a Débora já é uma pessoa que já treina há mais de 8 anos, treina 5 vezes por semana. A Débora, ela é uma pessoa ativa. Ela é treinada. Então, ela vai fazer 5 minutinhos, porque tem que botar a Débora para suar. Minha ideia é essa. Terminou os 5 minutinhos, fazendo alternado, ela vai ficar no moderado. Faz uns 10 minutinhos, voltando a calma. E a gente finaliza com um alongamento. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e até os próximos vídeos. Um abraço!